Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Governadores vão assinar Plano Nacional de Segurança Pública em Brasília. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Olá Paulo, boa noite. Olá Roberto, boa noite. Olha Roberto, a informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e pelo Ministério da Justiça. Esta cerimônia vai ocorrer na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio do Planalto. Foram convidadas entre 300 e 400 pessoas que direta ou indiretamente participaram da elaboração do Plano Nacional de Segurança Pública nos últimos meses. O ponto alto da cerimônia vai ser a assinatura de acordos de cooperação entre os 27 governadores e o governo federal para colocar em prática nos estados e no Distrito Federal o Plano Nacional de Segurança Pública. Os governadores também vão se comprometer a implantarem nas unidades da Federação núcleos integrados de inteligência policial, que é um dos pontos centrais do plano. E nesta terça-feira, também aqui em Brasília, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes se reúne com secretários de Segurança Pública de todo o país para discutir o Plano Nacional de Segurança Pública e alternativas para a crise penitenciária brasileira. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado por essas informações. E começa hoje mais um pente fino no INSS. Vão ser revisados os benefícios de quem recebe auxílio-doença e não faz perícia médica há mais de dois anos. E também aposentados por invalidez com menos de 60 anos e que recebem o benefício há mais de dois anos. Quem tem as informações para a gente é o repórter Ney Pereira. O INSS estima revisar 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de um milhão de aposentadorias por invalidez. A economia com essa medida será de cerca de 6 bilhões de reais por ano. E atenção, os beneficiários não precisam ir até uma agência do INSS antes de receber a convocação, como explica o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então, podem aguardar tranquilamente na sua casa, que vai receber uma carta. E a partir do recebimento dessa carta, há um prazo de cinco dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. A estimativa é de que sejam feitas 10 mil perícias por dia em todo o país por 2.500 médicos peritos. O prazo para concluir essa revisão é de até dois anos. O INSS gasta cerca de 27 bilhões de reais por ano com esses benefícios. São 20 bilhões com aposentadoria por invalidez e mais 7 bilhões com auxílio-doença. Na primeira revisão feita no ano passado, foram feitas quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios revisados foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência, com essa medida de 2016, foi de cerca de 220 milhões de reais. De Brasília, Ney Pereira. O Ministério da Educação liberou mais de 300 milhões de reais para a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior à CAPES. Parte dos recursos vai para o pagamento de bolsas de estudo. O repórter Leonardo Meira foi conhecer em São Paulo o trabalho de pesquisadores brasileiros, que são apoiados pela CAPES, que podem tornar mais eficaz o tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Alzheimer, Parkinson, depressão. Doenças que têm em comum alguma falha no sistema de transmissão de informações entre os neurônios. A terapia atual tem efeitos limitados, mas um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, sugere que o uso de medicamentos para tratar pressão alta pode reduzir a incidência ou combater essas doenças. Então agora a gente usaria o mesmo medicamento para uma outra finalidade, que é para tratar essas doenças, como por exemplo o mal de Alzheimer, Parkinson, depressão, são todas doenças em que a liberação de transmissores está prejudicada. Então a gente poderia usar esse medicamento, o bloqueador de canadicals, para corrigir isso. Imagine que você precisa tomar anti-hipertensivo todos os dias, só que aí ao invés de diminuir, o medicamento acaba aumentando os níveis de pressão arterial. Tem alguma coisa de errado nessa história, né? Na medicina, o nome disso é paradoxo de cálcio e graças a essa dupla de pesquisadores brasileiros, hoje dá para entender melhor por que isso ocorre. Sob a orientação do Afonso, Leandro conseguiu desvendar uma intriga da ciência que data pelo menos de 1975. Como os medicamentos para reduzir a pressão arterial agem bloqueando o canal de cálcio, a ciência ainda não tinha conseguido explicar por que, dependendo da dose do remédio, algumas pessoas relatavam aumento na pressão. O Leandro descobriu que os anti-hipertensivos, apesar de bloquearem o cálcio, estimulam a liberação de outro tipo de mensageiro celular, o AMP cíclico, que pode ajudar no tratamento das doenças neurológicas e psiquiátricas. Essa estratégia seria mais eficaz, por quê? Porque eu mexo por um outro mecanismo, eu aumento a liberação. Então aí melhora a terapia medicamentosa. Então eu poderia tanto associar os medicamentos atuais com o bloqueador de canal de cálcio ou usar ele sozinho. A pesquisa virou até livro. A obra foi publicada por uma editora estrangeira em inglês e não apenas chamou a atenção da comunidade científica internacional, como também ficou entre as mais vendidas num dos principais sites de vendas de livros do mundo. Nós estamos tendo uma resposta da comunidade científica bastante importante e bastante convidativa à continuidade do estudo, porque esse estudo deve nos levar ao desenvolvimento de um novo tratamento para essas doenças neurológicas e psiquiátricas. Os desafios do setor incluem o pouco interesse da iniciativa privada no patrocínio à pesquisa nacional e aumentar a divulgação da importância dos estudos das universidades para toda a sociedade. São nesses momentos que a gente deve intensificar a formação de recursos humanos de mais alto nível, investir mais na pesquisa científica, tecnológica, na inovação, que não são problemas para o país, são soluções, eles que trazem soluções. Muito bom, né? E foi aprovado o registro do primeiro remédio com derivados da cannabis sativa, que é a planta da maconha. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o mevatil será vendido em forma de spray oral. O novo medicamento, que vai ser fabricado no Reino Unido, já é vendido em países europeus e no Canadá com o nome de Sativex. O remédio é indicado para o tratamento de espasmos prolongados relacionados à esclerose múltipla e só poderá ser usado por pacientes adultos. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações, ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. 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 Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.